Fala aí galera, beleza? Cooper aqui trazendo pra vocês mais um vídeo e dessa vez galera estou aqui de volta no Plant vs Zombies Garden Warfare. Estou jogando aqui no Playstation 4 e dessa vez um episódio diferente, beleza galera? Estou jogando com a minha mãe. Oi gente. Já fiz vídeos com a minha mãe, Disney Infinity, Skylander, vê aí no canal. Mas dessa vez vamos jogar Plant vs Zombies. E por que eu escolhi o Plant vs Zombies? Minha mãe nunca jogou. Eu não sei nem do que se trata. Então são plantas contra zumbies. É tipo um Call of Duty, só que um time é das plantas e o outro time é de zumbi. É exatamente isso. Ai meu Deus. Cada um tem sua habilidade e tal. E bom, pra jogar de dois apenas tem tela dividida, ok galera? E na tela, aperta o X. Na tela dividida a gente joga, como é o nome? Operação Jardim, se eu não me engano. Que aí a gente só tem a opção de ser planta e os zumbis vêm atacando. Tá. Então eu vou assistir isso. Que mapa você quer? Eu não sei. Ou no aleatório. Foi. Foi nesse. Ai. Beleza. Então vamos jogar aí. Eu vou gravar. A gente vai gravar uns três episódios, né? Mais ou menos. Beleza? Gente, olha. Eu nunca joguei. Eu não sei do que se trata. Eu não sei como mexer no controle. Mas vamos lá, né? Vamos tentar. Bom. O que você vai usar? É. O principal. Esse você mira. Tá. Que é o L2. E com o R2 você atira. Tá bom. E o resto anda com esse. E anda com esse aqui. Tá. Ó, eu sou tela de cima e a mãe é de baixo. Eu sou essa goda? Não, você é o ervilhinho. Ervilhazinha. Quem que eu sou? Você vai tela de baixo. Ah, de baixo. Tá. Eu sou a ser filha. E você é o meu outro ervilhinho? Não, desce. Usa pra baixo aqui. Põe pra baixo. Ó, você pode ser a carnívora. Que vai aparecer. Nossa, mãe. E qual que é a outra opção? Girassol. Ah, essa é bonitinha. Tem a minha cara. E o último. É o cacto. Não, eu quero ser o girassol. Beleza. Eu vou de... Tá, eu vou de... Ervilhinha flamejante. Aperta o X, você. X, tá. Vai, vamos. O que que eu tenho que atirar? Não, mano. O quê? Ah, o quadrado recarrega, tá? Ah, tem que recarrega. Ai, meu Deus. Tá vendo a sua munição? Você tem 55, acho que a munição. Tá. Ó, eu tô aqui, tá? Me segue. Vamos montar um jardim e a gente vai ter que defender. Esse jogo é você ter que defender a base, assim. Mas qual que é a minha base? Eu não tô entendendo. É, tem que achar. Tá vendo onde tem uma setinha antes escrito jardim? Sei, 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 sei. Então, a gente tem que escolher algum lugar pra montar nosso jardim. Eu vou montar aqui. Então, vamos lá. Aí eu vou montar um lugar diferente do seu, é isso? Não, a gente monta tudo no mesmo lugar. Você tá indo muito rápido. Eu sei. O meu... Eu tenho as minhas habilidades. O meu é correr rápido. E a minha? Virar a metralhadora, que é essa aqui. Onde você que tá? Ali, tá vendo? Desce, desce do telhado. E lança uma bombinha. O girassol é o médico daqui. Ele cura. Então, com o L1, você usa um raio que me cura. O L1 é esse aqui. Tá, eu já achei isso. O R1, você solta uma plantinha que solta a vida. Isso é bom. Então, sempre conhece plantinha. Tá, você me avisa. Essa é a nossa base. É, tem que defender dos zumbis. Ó, você vai atirando com isso. Você vai... Segura, mira e fica atirando. Mas não tem zumbi. Quando aparecer, ó. Nova ordem... Dez. Nove. Deixa eu botar uma coisinha aqui. Ai, que bonitinha. Tem um patinho. Né? Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Vou te deixar aqui, tá? Cuida da base. Eu vou dar um rolê pra ele. Ai, você vai me deixar sozinha. Ai, eles podem vir por trás de mim? Sim. Ó, tem um vindo. Ali! Atira! Atira! Eu tô tentando, eu não sei virar. Ah, com esse, com esse. Ai, você não me ensina. Ai, que aflição. Eu vou ficar aqui, ó. Protegendo a base de longe. Que aí, se eles aparecerem, eu já tiro. Eles podem vir pelas suas costas. Eles podem querer me matar? Podem. Ai. Acho que eu vou ficar aqui, então, ó. Na cadeira. Ai, ó lá, ó lá. Olha, ó lá, ó lá. Olha você. Olha lá. Ai, que coisa horrível. Ele não morre. Você não tá acertando. Beleza. Horda concluída. Nova Horda em 8, 7. Nossa, que... Ó, eu matei 8, você mateu 0. Vai vir tudo isso de zumbi, certo? Mais ou menos. Ai. Ai, é muito difícil esse jogo. Ai, ó lá, eu consigo virar. Ó. Vai apertando aquele vasinho com o coração machucado. Aperta o L1. É o da esquerda, em cima. Ó, você tá curando ele. É esse só? Vou passar mais? Eu não sei. Pronto, já tá curando. Já tá... Já curei? Sim. Ixi, tem um monte de bicho. Ai, gente, que horror. Eu não sei fazer nada. E esse é tiro. Eu tô tirando... Eu tô choquendo no chão. Aperta o R1. Olha, eu tô... Virei a cabeça. A verdade é uma fumaça. Ai. Vai, vai. Eu tô tentando. Ai, eu não sei nem o que tá acontecendo. Ah, você botou a plantinha. Ó, essa plantinha é cura, gente. Ela morreu. Ela morreu. Ela morreu. Aperta o L1. L1, pra me curar. L1. Da esquerda. Fica segurando, né, L1? Pronto. Ih, tem um Yeti de tesoura. Ainda tem que pegar antes que ele fure. Deixa aqui. Onde tá? Tá lá longe. Fica aí. Vou pegar da base. Vou pegar ele. Ah, eu tô com medo. Eu tô com medo. Gente, eu não sei jogar isso. Ai, ai, eu tô ficando servida. Ai, eu tenho que ir até você. Onde você tá? Já era. Vou morrer. Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Eu vou morrer. Sai daí. Salva. Mas onde você tá? Não, fica aí. Ai, eu não sei onde eu tô mais no nosso jardim. Ai, meu Deus, sai, meu Deus, sai, meu Deus. Ah, tá aqui. Eu vou morrer, eu vou morrer. Eu vou ficar aqui escondida. Eu vou morrer, eu vou morrer. Não, vem pra cá. Não. Você me matou. Eu não. Eu não fiz nada, tá? Eu tô só aqui no meu jardim, quieta. Defende o jardim. Eu tô defendendo, só que não tem ninguém, graças a Deus, né? Acho que eu vou usar. Eu me auto-reveio. Mas eu não posso até você pra tentar te ajudar? Até pode. Vem pra cá, vem pra cá. É pra cá? Tá certo onde eu tô indo? É, em direção àquele cara branco ali, normal. Tô chegando. Acho que não vai dar tempo de pegar o caminho. Ai, eu errei. Eu errei todos os botões. E ele fugiu já. Ai, eu tô tentando. Tá, agora vamos voltar pro jardim. Gente, não anda. Ah, agora eu entendi como anda. Hora da cama. Pera, deixa eu te reviver aí? Sim. Te salvar? Te curar? Vira a câmera. É assim? Isso. Põe pra baixo, põe pra baixo. Como que eu ponho pra baixo? Ah. Tô aqui. Isso. Bom, não tá tão ruim assim. Ah, eu matei 20, você matou 0. Eu não consegui nada? Nada. É que o girassol também é o pior. Você tá quase morrendo. Ai, o que eu faço? O que eu faço? Ah, não, mentira. Não, é você não. Ai, ai, ai. É a plantinha ali. Revive a plantinha. Ela morreu. Ai, ai, ai. O girassol é o pior personagem das plantas em relação a... Mas ela é mais feminina. A força. Você tá morrendo, você tá morrendo. Ai, ai, ai. Deixa eu ir embora. Como que eu faço pra eu fugir? Volta, volta, volta. Volto, volto. No jardim você se cura. Onde tá o jardim? Onde tá o jardim? Pra frente, pra frente. Eu não enxergo, eu não enxergo, eu não enxergo. Eu tô pulando, eu tô pulando. Ai, ai, ai. É isso? Mais ou menos. Pera, agora a paper tava R1. É R1? Qual que é R1? Qual que é R1? Eu já sei. Pronto. Ai, eu me curo. Ó, agora vai ver os chefões, tá vendo? Tá sorteando. Mas o que é isso? É um chefão, uma tumba e vários zumbis. Ai, meu Deus. O chefão vai ver. O que é escrito horda do chefão? Oi? Não tava escrito horda? Tava. Horda sim. Ai, ai, ai. O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer? Ficar no jardim. Eu vou salvar essa planta? Essa planta tá salva, gente. Tá salva. Tá tirando os zumbis. Esse já morreu, né? Já. Ai, isso aqui... Como eu sou ruim. Nossa, eu nunca vi. E eu não recarreguei nenhuma vez. Não, acho que sim. Quando acabar a sua bala, ele recarrega automaticamente. Aperta triângulo. Triângulo. Ó, agora mira e atira. Fica segurando. Um super raio. Mas tô no lugar errado, né? É, tem que mirar alguém, cara. É. Pra alguém aparecer. Olha o chefão ali. Ai, onde tá? Esse cara ali andando. Aonde? Eu não tô andando. Eu tô presa. Aperta triângulo. Triângulo. Ai, para. Para que você me deixou nervosa. Eles estão atrás de mim. Esse é você? Não. Esse é um bicho. Esse é o chefão. Ele morreu? Ele morreu. Tá. Você tá morrendo. Você tá morrendo. Aperta R1. R1, R1. Pronto. Eu tô te ajudando ou não? Tá. Pronto. Pode ir. Vamos ver aqui. O que eu faço para disparar? Você só se afastou. Gente, que horror. Vai ter que... Você não vai ter coragem por isso, né? No ar. Não, não pode. Tá muito ruim. Olha lá, eu vou conseguir o primeiro. Atenção. Vai, eu vou matar você. Vai, morre, zumbi. Olha, mira nele, mira nele. Eu tô tentando. Mira. Vai, matou. Ah, eu morro. Eu morro do primeiro. Eu morro do primeiro. Eu morro do primeiro. Eu consegui, eu consegui. Defenda, tá escrito. Pronto. Vai até 10 hordas. Eu não tô entendendo nada. O que é 10 hordas? 10 ondas de zumbis. Quantos foram? Vai pra sexta agora. Nossa, tem uma vida inteira de zumbi. Eu preciso te ajudar? A vocês reviver? Ah, não. Tem certeza? Tem. Agora tem que esperar, né? É. Deixa eu pôr um carinho aqui. Nossa, é muito difícil isso. Olha essa planta, querido. É. Parece um gatinho. É o cientista. O cientista, né? Onde tá? Batei. Ah, não sei nem não enxergo. Ah, tô vendo ali, ó. Eu não consigo. Sabe fazer o quê? Mira no bicho. Tá vendo? Sim, não sei assim. Ah. Tá vendo? Ó, tô vendo. Agora ficou muito baixo e eu não enxergo. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Ai, eu não sei. Eu não sei o que fazer. Eu tô com medo. Eu morri. Morreu mesmo. Ah. Olá, tadinha. Você se reviveu? Você apertou treino? Não, não sei se você aperteu. Eu tô apertando um monte de botão que eu não sei o que tá acontecendo. Ah, então você usou o auto-revi. Será que é isso? É. Deixa eu te ajudar. Sim. Usa, aperta o L1. Não, você tá revivendo a planta, né? Não é eu. Ai. Aperta de novo. Isso, pronto. Tá. Agora aperta o R1. R1. Pra você se auto-reviar. O que é isso? Aonde? Aonde? Ai, já vi, já vi, já vi. Não, não sai esse fio grudado. Que saco. Ai. Olha lá, tem uma caixa andando. É, esse é um dos mais chatos. É um caixão? É. Ai, que coisa horrorosa. Não vi no caixão. A gente tá na época do Halloween, né? Gente, o Halloween já tá chegando, hein? Aqui no prédio vai ter, né? É, e a gente precisa comprar doce pras crianças. É. Será que alguém vai passar aqui? Não sei. Nunca ninguém passou aqui na minha porta. Nenhum lugar. Eu nem sei como que é. Eu queria ajudar alguma criança dando doce. desse lindral. Sim. Ai, ai. Ai, não, eu morri. Calma, eu te salvo. Ai, olha a caixão. Não aperta o creme. Tadinha. Você morreu também. Ah, não. O que você fez? Nada. O que você fez? Você falou pra eu não apertar nada. Eu não apertei nada. Eu só tô segurando a base. Você apertou sim. Não apertei, não. Tô brincando. Nossa, o jardim tá pronto. Ah, não. Aqui acabou a orna. Antes de você morrer, então você é coisa boa. Então você não precisou me ajudar. Não. Invada os trianguladores. O que é isso? Sabe? Sei lá. Nunca julguei isso. Aqui. Ai, lá os bichos de novo. Defende o jardim. Ai, se eu conseguir, né? Eu vou ajudar essa plantinha. Ai, não, não, não. Vai, 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 vai. Vai, vai andando, vai fugindo deles. Ai, que horror. Eu tô matando? Você nem sabe também, né? É, nossa, que puta boa. É, não. Vai botando R1 pra você se auto-reviver. R1? É. Eu vou ir contigo. Tem que destruir um negócio lá. Ai, peraí. Nossa, são muito ruins. Ai, eu não sei se eu vou jogar mais isso. Você falou que a gente vai jogar uns 3, 4, mas eu não sei não. Ai, ai, um caixão, um caixão, um caixão. O caixão, ele é bem devagar. Ai, eu não gosto de caixão. Ai, olha que horror. Eu vou morrer. Não, não vai. Você não pode morrer. Mas eu vou. Adeus. Eu tô revivendo uma planta, não tô? Não sei. Ai, cadê o Wingo? Onde você tá? Ai, morri! Ai, não. Ficou só eu? Como eu faço pra te ajudar? Pronto, já é a minha. Ai, tem uma bomba. Uma bomba. Outra bomba. O que eu faço? Eu vou reviver essa plantinha. Revive aquela. Aquela é boa. Qual? Essa aqui? É. É boa. Agora eu vou reviver você. Eu tô te revivendo? É um cientista. Ai, 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 ai. Ai, eu gostei de ser planta. Ai, eu tô atirando nas pedras. Gente, que coisa horrível. Melhor você não colocar isso no ar. Ah, aperta a setinha pro lado. Setinha pro lado. Você faz uma dancinha. Olha, olha. Onde eu não tô vendo nada? Olha, eu tô vendo. Eu tô dançando. Dançando não. Tô fazendo o movimento. Gata. Você já tá pronto, não tá? Eu tô. Por que não solta esse fio? Tamo na hora da nove. Ai, graças a Deus. Chega, chega. Eu jogo muito mal. Eu tenho só deslikes. Mentira. Se vocês estiverem gostando do vídeo com a minha mãe, dá like. Não, não tá horror isso aqui. Tá favoroso. Tá medonho. Você matou três zumbis, sabia? Ah, não é possível. Não é possível. Ai, eu morri de novo. Ai, 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 ai. Não, pior que eu morri com a cabeça, com a cara no chão, né? Ai, ai, ai. Olha lá o bicho. Ai, tá batendo em você. Uh, Jimmy. Uh, obrigada. Obrigada. Você não vai matar minhas plantas. Eu não vou deixar vocês matarem as minhas plantas. Ai, olha o caixão lá. É o banheiro. Ah, eu sei, mas eu consegui entender como eu faço aqui. Eu tô te ajudando? Eu não sei. Tá, tá. Ah, agora eu tô te atingindo. E aperta R1 pra você se ajudar também. Pronto. Eu não tinha nada coisa pra você. Eu posso soltar? Sim, pode soltar. É só ir embora, não é? É, você só aperta que ele vem. Agora é o último nível que é... Ai, aleluia, viu? Porque olha... Nossa, eu tô com a mão suada, tô com os meus olhos doendo. Tem dois chefões. Um deles é chato. Ah, pela música eu já vi que é um horror, né? Ai, 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 ai. Olha lá, olha lá ele aqui na minha tela. Eu consigo atingi-lo daqui? Ai, que monstro horrível. Meu Deus! Ai, gente, eu não sei onde eu... Ai, eu tenho que fugir daqui. Eu tenho que fugir daqui que eu tô com medo. Vai matar todos os zumbisinhos. Peraí, como eu faço pra ficar... Ah, já entendi. Ai, olha lá, olha lá. Eu vou morrer! Ai, não, morre! Morre! Morri, morri! Ai, como eu faço pra te achar? Não, eu me remi, eu me remi. Vai, vai. Vai, caixão! Eu tô atirando nele, né? Eu acho. Talvez. Ai, eu não sei. Você mudou. Porque eu não tava. É que veio outro aqui. Eu sou muito ruim. Só isso. Eu sou péssimo. Olha o quanto bicho. Aperta o triângulo, aperta o triângulo. Triângulo. Tá me ajudando. Eu preciso te ajudar da vida, né? Não, da vida. Você acabou de me ajudar. Sem querer. Será que eu nem te ajudo isso? Eu vou te ajudar essa planta, então. Me ajuda. Pronto. Nossa, eu tô muito nervosa. Você acredita que meus dedos do pé estão doendo? Sério? De ficar dobrando com força? Nossa. Eu não tô tendo autocontrole, eu acho. Tem um chefão que não apareceu. Nossa, tá muito nervoso. Nossa, me deu até fome. Ai, aqui o chefão. Ali, né? Eu vou lá. Tô indo. Ai, eu não gosto de ficar perto desses bichos. Ai, ai. Deixa eu ir embora. Tá longe. Deixa eu voltar agora de longe. Oh, oh, oh. Botei. Beleza, a hora da concluída. Nossa, eu mordei a minha boca. Ai. Gente, eu tô totalmente descontrolada, né? Bom, galera, acabou a hora da 10, mas quando você tá jogando em dupla, você pode passar. Vai pra 11, vai pra 30. Não, chega. Então, vamos até as 50. Não! Não vamos, não. Tô brincando, galera. Vamos parar com esse episódio por aqui. Isso mesmo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like, o seu favorito e comentário aí embaixo. Beleza? Vamos se torna por aqui e até o nosso próximo vídeo de Planet vs. Ones. Deem um like aí. Se você gostar, é isso. Valeu, falou. Tchau, gente. Tchau. 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 Tchau.